Eu rapper de batalha fi, Deus que me livre de ser fristaleiro por igual eu, cara ainda tu é pra ver nascer Pergunta pro seu ídolo porque ele começou, depois me diz Qual dos meus vídeos ele te mandou, também treinei pra ser o melhor Mas só com uma escala universal, escala o mundo Rap de qualidade, rap de qualidade, rap de qualidade Quero ver matar ele, quero ver matar ele Ei! 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 Pode ser o pleno, te mando pra Vênus no Rap insano Nessa batalha eu prometo meus raps e depois eu volto tipo uns titanos Mas, cê bate de frente comigo, não consegue porque no final das contas é trap push push Mas não consegue, o beat é do Funda, você perde pro QD do Whiskey Dust Vai, tá bem a sirena no fundo, vai, é o free da Melody Tá me acompanhando e no final das contas, cê sabe meu nome, cê sou MC Vai, cê não consegue meu truta, cê perde nessa instância O free é da Melody, mas na Melody cê morre porque você vai pra ambulância Você fica quieto, tudo! Tá fazendo assim, vem a palavra ao contrário, já vai falar Nossa, eu sou o Breno, sou o cara de Guarulhos que lembra o dicionário Mas eu sou o cara do caralho, essa pizza você já perdeu Bate de frente, cê é 2 a 0 e pra você hoje não compareceu Mano, você fala de palavra ao contrário, cê eu sabe, mato cê no conceito Sabe por que que eu não faço o seu no meu contrário? Porque você perde normal e perde do mesmo jeito Sabe o que você é meu nome, mano? Você pode vir tentar bater de frente a cada segundo que eu faço punchline Pois infelizmente, sabe né meu mano? Dentro você agora no detalhe Porque ri mano, meu mano, cê falou de Vênus Sabe por que de inteligência sua mente fez um regime? É Vênus, na verdade é planeta do Star Wars Mente desertica, Tatooine Mano, sabe que eu não sei o que Rima que é boa agora sem decline É porque nem se você fosse a mina aduça Cê faria uma Tatooine Mano, então você pode vir Sabe que eu já vou rimando agora do início Porque infelizmente causou do rima do início ao fim Sabe que totalmente aqui é meu vício Porque rimar não falou de planeta Sabe que agora a remake é discreta É porque eu corrigi o Cebolinha, não é planeta Eu quero deixar a hierarquia hereditada até pra neta Rapaziada, barulhos pra quem gostou desse round Onde de rimas, barulhos pra quem gostou da rima do Baweb Onde de rimas, barulhos pra quem gostou das rimas do Brenos Onde de rimas, barulhos pra quem gostou das rimas do Brenos A bandeia tá indo Brenos Curados, 3, 2, 1 Quase zero Brenos Tudo que vai, volta Tudo que vai, volta Chama que esse é o beat Eu mato na moral Se abdô na hora da punch Então, meu mano, isso é um sinal Só que eu sou o preço Eu analiso Sabe, só derrota Claramente eu sinalizo Porque rimar não ce sabe né? Pique o seu É sinalizo É com sinalizador Pra desviar tiro de míssel Também pode matar muita criança Com esse seu excesso de ganância e falta de esperança Falar de falsete A verdade eu já gingo O problema é seu Se você curte o Faustão e vai ver TV de domingo Não tenho nada a ver com isso Cê sabe né meu truta? Cê perde no final das contas aqui na disputa É porque cê nunca leu o livro de Malcolm X Falou de Tatooine Na verdade eu sou Crash Então você é Tatooine Cortex Cê sabe que meu mano Construção vem na lata Pra MC que é fraco Baweb vem e maltrata Falou o nome ao contrário Aqui no torcedor O contrário de frente e de lado Baweb não tem nada a esconder Agora sem caô Era um sinal então que eu ganhei Porque o beat apitou Terceiro! 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 Terceiro, terceiro. O que é o terceiro round? A plateia foi terceiro. Terceiro round pela plateia. Jurados, três, dois, um. Terceiro round. Quem quer terceiro round? Que tu quer? Sangue! Quem acha que essa sirena é de filho da puta grita sangue! Sangue! Janta ele e chupa a porra. Derruba o guardinha, Ajuda o apulante. O que vocês querem ver? Segue! 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 Na batalha cê falou até de Crash. Só que minha rima claro não discute. É Crash, cê não gosta das minhas rimas. Sem problema mano, o Crash band curte. Ô mano, cê fala de fim. Só que de dose agora há desse dez. Você falou do som ensurdecedor. Só se ele tiver mais de 80 decibéis. Da hora, mas nessa batalha, cê fala essa fita aí. Você já mete o louco. É Crash pra você. Aku Aku. Mas na sua cabeça deve tá Oco Oco. Cê fala besteira. Aquilo improvisado. Cê é vampiro, cê morre alhado. Mas se for no Crash, ele morre alhado. Mano, cala a boca. Não é Aku Aku. Sabe minha rima. Agora toca toca. Não é Aku Aku. Eu não bica toca. Só que a toca é do Oca Oca. Cê vem falando agora que eu não peco Aku Aku. Toca toca. MC Ben 10 bati aqui. Só tem um eco eco. Foi a mesma coisa. Na verdade não foi um toco rústico. Não é Aku Aku. Você muda métrica. Porque você não gosta de fazer um toco acústico. A sonoridade da sua voz. No final das contas você não compreende. Como a física vem com o espaço tempo. Por isso que você perde agora já se ganha. Nossa física e espaço tempo. Que coisa difícil. Sabe que hoje é mal improvisado. Fala de física e espaço tempo. Na verdade é só espaço emício de teclado. Sabe que agora eu gosto de você. Porque na rima eu vou improvisar. É o MC de teclado que tem a visão ampla. É o front a guiar. Não. É front a guiar. Você perde. Crê o seu gift. Tá berrando porque é o arrombado. Esqueceu de desligar o seu shift. Vai lá. Você perde. Agora isso é um fato. Sabe por que ele se perdeu e se fechou. Porque no final das contas ele deu out em F4. Na verdade mano não é shift. Rima que é boa agora que é o seu fim. É porque eu tô no Tekking ou fighter. Você perde 3 contra no shift. Só que sabe né mano. Rima que é boa é o shift team. É porque você é boyzinho. É jogo original. Esse daqui é o shift team. É o shift team. E até que não foi muito ruim. Perdeu a aposta. Perdeu a novinha. Então no caso dele foi um shift team. Pai. Calma meu truta. Que pra você é besteira. Eu prefiro o meu tequente. Matando com o Ed Gordo na capoeira. Calma meu irmão. Nope. É isso. Corne de rimas. Quem gostou da rima do Brenos faz muito barulho. Quem gostou das rimas do Balweb faz muito barulho. Ae, vamos para quem gostou da rima do Breno. Uma mão para o Breno. Visual, GB, visual. Uma mão só para quem gostou das rimas do boheme. Vai jurado, vai jurado. Vai jurado, depois volta se precisar. É isso mesmo. Jurado, 3, 2, 1. Breno na próxima parte.